A CIDADE NO BRASIL Hoje é o primeiro vídeo do canal, na verdade quando a Lara criou o blog essa não era a intenção de criar um canal no YouTube, mas a gente empolgou né? Foi lindo, as coisas desandaram E aí a gente resolveu criar e gravar uma tag hoje, a tag Disney Essa tag na verdade ela funciona de duas formas, porque tem uma tag no YouTube e tem a tag no blog E aí a gente vai gravar a tag do blog Então vamos lá Vamos começar? Pera aí Vamos lá Primeira pergunta Qual é a sua princesa favorita? Bela Eu responderia Bela também, mas eu acho que a história da Tiana é mais legal Porque ela corre atrás lá do restaurante dela e tudo Apesar de eu não gostar da parte do filme que tem aquelas magias negras e coisa e tal Eu acho que deu um erro A segunda pergunta é o príncipe favorito O meu é o da Rapunzel, é o Fly Muito lindo Ele é muito legal, é tipo um cara muito engraçado, muito, sabe? Eu acho legal isso Fera Não Eu não tenho um príncipe favorito Eu acho que eu nunca parei pra pensar Eles são tão assim De segundo plano É, pode julgar a gente mesmo, né? Que eu realmente nunca parei pra pensar num príncipe favorito Eu acho que se for olhar Não é nem um príncipe Mas um cara que possivelmente vai casar com uma princesa É o... como tá o nome dele? O lourinho bonitinho do Frozen Ah, eu achei nenhuma É, ele é bem legal Esvenho 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 O meu também É, casal favorito A velha e a fera Eu tenho que concordar Não tem jeito, né? Eu tenho que concordar É a princesa que você menos gosta Ariel É claro que é Ariel É, eu acho que a Ariel é a mais sensatazinha, né? Não tem muita emoção na história É, o príncipe que você menos gosta Ah, sim Esse é fácil Da Branca de Neve Que aparece lá só pra dar um beijinho na rua É, não faz diferença nenhuma na história Exatamente É, tipo, porque é igual o da Bella, por exemplo Tem toda uma história em volta É... Da Tiana também, né? Que ele é o salto e tal A Cinderela Mas... É... Da Branca de Neve não dá Ele é o próximo Apagado, sem sal Pode ser cortado em lenço O casal que você menos gosta É a Branca de Neve Eu não vou adicionar dela Pode ser, eu concordo O vestido favorito Bela Eu posso escolher dois? Eu gosto muito do da Bella E gosto muito do da Pocahontas Porque o dela não é... Não, mas o da Pocahontas É porque ele não é elaborado Então só que ele é bonito, sabe? Bacana O vestido que você menos gosta? O vestido que não tem vestido, talvez Do Jasmine É... Mas eu não gosto do da Branca de Neve O da Branca de Neve Eu gosto de ter uma coisa com a Branca de Neve A Branca de Neve Ela usa um vestido amarelo com azul, com branco É, uma coisa bem brega É, uma vez minha mãe me vestiu de Branca de Neve E eu não gostei Eu tipo... É porque eu tinha cabelo curtinho Aí era festa fantasia na escola Eu fui de Branca de Neve Mas tipo... Você chorou Choro É... Uma princesa que te inspire Uma princesa que me inspire Ou... Gente, o negócio é o seguinte Eu me identifico muito com a história da Bella Sei lá, eu acho assim Ela é tão sonhadora quanto eu Ela é tão estranha quanto eu Ela é tão torrona quanto eu E assim... Sei lá... Depois ela acaba... Ah... Não sei Eu me identifico muito com ela Eu me inspiro nela É... Eu... Eu tinha colocado... Eu pensei na Mulan Só que a Mulan não é princesa, ué A Mulan não é uma princesa Eu acho que ela não é princesa não Ela não é princesa, né? Então tá Então eu vou falar... É... Acho que é Tiana Por aqueles mesmos motivos A questão dela querer... Aprecê-la Exatamente É... A pior decisão tomada por uma princesa E é aí que entra a minha indignação Porque a Ariel Ela decide trocar a cauda de sereia dela Por causa de um macho Quem faz isso? É... Não dá Não dá pra defender Não dá É sério Eu não saberia qual a pior decisão tomada por uma princesa Um vilão ou uma vilã que tenha sido completamente injustiçado E tem um bicho voando aqui, ó Um vilão ou uma vilã injustiçado? Ai, não sei Completamente é difícil É, completamente não Mas eu acho que a Malévola, ela... Sim Depois do filme que teve, né? Da Angelina, Jolie e tal Que eu fui entender mais a história Mas eu acho ela um pouco injustiçada É, é verdade É Eu acho que é a única que eu consigo pensar também Uhum É... Uma princesa que você gostaria de trocar de lugar? Não, eu não ia querer trocar de lugar com a Bela Olha É aquele negócio Eu trocaria com a Ariel Pra ficar nadando o dia inteiro Mas eu não queria fazer o que ela fez, sabe? Eu não trocaria minha caldinha lá por dois pezinhos Gente, eu não ia querer ser aprisionada num castelo Eu acho que eu trocaria de lugar com a Cinderela Porque obra eu já sonho É, já limpa casa também É Uma vida de vida Eu acho que a Jolie também Eu acho que eu trocaria Porque imagina que legal ficar voando assim Voando no tapete também Da hora Uma princesa que você detestaria estar no lugar? Branca de neve Branca de neve Não preciso explicar Uma princesa que não é exatamente um bom exemplo para as crianças Não é um bom exemplo Branca de neve, cara Ela pega uma maçã numa estranha Olha que maçã legal, vou comer Quem faz isso? Quem faz isso? As mães tanto aconselham os filhos Chega uma louca na rua Chega uma louca na rua Olha, toma uma maçã preta Toma uma maçã Pois é, não é, gente Não dá É verdade É a Tiara, coroa favorita Nossa, sério? Eu nunca recarrei nesse detalhe Eu acho que é da Jasmine Eu queria da Elsa Eu queria da Elsa Não, eu acho que é da Jasmine Pra mim, eu preferia da Jasmine Sim Eu queria da Elsa É, nossa, Larissa vai cantar agora É, canção favorita para uma princesa Ou um dueto Sentimentos são Mas olha só Eu também gosto muito de Let It Go Nossa, não É... Deixa eu ver Deixa eu pensar Eu gosto das meninas Ah, é aquela da Encantada Como ela sabe que ama Não é da Disney? Eu acho que a Encantada é da Disney Não é da Disney Ah, mas a gente quer... É É porque essa música é muito legal Como ela sabe que ama É muito legal, tá? É bonitinho É muito bonita É tipo ela em português, né? Porque... Ai... É porque eu nem lembro das músicas delas Então... É... Princesa que seria sua melhor amiga Princesa que seria minha melhor amiga Ah, Elsa A gente é tão melancólica quanto... Princesa que você acha que o santo não iria bater de jeito nenhum Que você não iria gostar Ah... É a Branca de Neve É a Branca de Neve Ela é muito sensória, gente Songa Munga Não dá pra defender, entendeu? Não dá pra defender a Branca de Neve Ai, Deus Uma princesa que seria sua inimiga Minha inimiga? É Olha, eu nem tô chorando Vai ser mal Gente, eu sou a Afonso Tá chorando? Ai, Deus Olha, na verdade eu não teria inimiga E eu acho que a gente ia todo mundo, tipo assim Sei lá, fazer um chazinho na casa das ordens E tomar chá, comendo... Ia rolar os burburinhos, né? Eu acho que eu não teria... Inimizado também, acho que é Corta essa... Estima essa da lista É... Uma princesa que você se fantasiaria? A Bela, né? É, porque o vestido da Bela é muito bonito Gente, é perfeito É, apesar de que ele não combina, né? Tipo... Eu acho que todo mundo que olha pra mim Vira e fala Não, a Branca de Neve, não É, por causa do cabelinho curtinho, pretinho Não, não Ninguém... É a Bela pra galera Liste três qualidades sobre a princesa que você citou na questão 4 A questão 4 É a princesa que você menos gosta Nossa Olha, eu falei Ariel Ela é boa pra mangarse Eu falei Ariel Então, eu acho que a persistência, né? Porque ela também queria muito uma coisa Eu falei Ariel Eu não tô com a de neve Eu não sei Eu acho que eu falei Eu vou falar mal da Ariel Eu vou falar mal da Ariel Vamos falar mal da Ariel Porque ela realmente, ela foi persistente até conseguir Isso é legal, porque ela foi persistente Ela correu atrás do homem dela É qualidade Ela tem uma calda, ela tem uma calda Isso é uma qualidade? Uma voz bonita, tanto que ela foi tomada É, verdade, verdade Amizade também, porque ela fala lá com os bichinhos, né? Ela é protetora dos animais Ela já gostei Ela já gostei Ela já gostei Ela conversa lá com o cachorrinho do príncipe Sim, maravilhosa Pois é Esse tem que ficar Amo Ariel Sai the kick preferido Que é, no caso, companheiro preferido Como assim? É Ó, eu acho Se for o que eu tô pensando É tipo aquele coadjuvante, sabe? Companheiro, assim Que é uma pessoa que acompanha Eu acho que é o Olaf Né? É o Olaf Gente, o Olaf é assim É o amor real É a unanimidade É o amor real Gente, é E tem o Lumière também O Lumière, sim Pois é Acho que paga os dois Pois é O meu voto seria os dois também É, história mais interessante História mais interessante Ah, gente Eu acho que pode ser da É até a minha preferida Qual? Ela é a Rolando Isso Nossa, ela é muito forte É porque é diferente Só que a Rolando não é uma princesa Mas ela também é Disney, né? Então não sei se você sabe É verdade A gente não tinha pensado nisso Mulan, tá, gente? Mulan Mulan Mulan, esse espaço é seu É... Melhor voz Melhor voz Se for olhar pela do doagem Ó, em português Eu acho que é da Elsa É, então Agora em inglês Nossa, do Gaston É muito boa Nossa, a voz do Gaston é muito boa É muito boa É... O momento que te deixa mais empolgada É, pra mim é quando O... Aquele frisson Quando o príncipe já, tipo A gente acha que ele morreu lá no filme da Bella E de repente ele começa É... A última pergunta O que você gostaria de ver na próxima princesa? Um pouquinho de realidade, né? É Vamos Né? Não... A Dantiana eu acho muito real A questão dela crescer Pobre E... E querer Criar o restaurante e tal Só que aí eles colocam Um sapo Sabe? Então É... É muita ficção mesmo Você olha e você fala É tipo... É tipo velas friosas Entendeu? Que você olha e fala Tem algo aí que não é real Não tem como Eu acho que eu queria ver um pouquinho Mais de realidade Realidade Contemporalidade Se bem que A encantada é mais ou menos Pega essa parte da realidade Mas você falou que não é Encantada, Dina Eu tô em dúvida Eu vou pesquisar Eu tenho certeza que não é da realidade Eu vou pesquisar Vai ser o Derek Olha que príncipe maravilhoso Ai, gente Olha Gente, imagina uma história De princesa baseada na... Como que é o nome dele? Não, é princesa lá dentro da terra Kate, Middleton É É isso mesmo? É o nome dela? É o Kate, eu tô achando que são Sei lá Middleton É alguma coisa assim Enfim, ia ser interessante E ia ser legal Porque ela é uma Relis mortal É verdade Essa é legal É isso Acho que Acabou as perguntas Na tag Disney É Eu espero que vocês tenham gostado É... A gente tem que falar Que negócio Deixa o like Compartilha Deixa o like Compartilha E a gente tá deixando Se inscreve Na descrição do vídeo A gente vai deixar O link do Instagram Do blog Da página do blog Do YouTube Aí você segue a gente Aí vocês seguem lá E... E é isso Eu acho que é isso Beijão Beijão Tchau Tchau Tchau